O som testando, testando, já chegando o áudio pra vocês aí na DJ's Play Web Radio Daqui a pouquinho chega o vídeo, aqui nós transmitimos em duas frentes, vídeo e áudio separados pra vocês aí Muito, muito, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a rádio djsplay.web.com Rádio do nosso amigo DJ Alex Andrade, DJ Júnior Carioca também Show de bola, muito obrigado pela paciência E obrigado por vocês terem me convidado pra tocar aí na rádio de vocês Tá chegando o áudio de vídeo pra vocês aí? Deixa eu ver aqui Tá chegando, tá chegando, aqui eu tirei o meu retorno Pra não... Peteco, repeteco É isso, queria agradecer Obrigado mesmo O negócio da internet é um negócio sensacional Que a gente pode estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo E fazer uma transmissão Em um ponto comum na internet, numa rádio Pra quem não tá em casa também pode clicar aí no tablet Também pra ouvir o set, enfim Cara, é muito legal, muito legal mesmo DJ Alex, muito obrigado Show de bola os sets de vocês aí Só versão show de bola E queria agradecer também todos que se disponibilizaram Pra estar aqui assistindo o set do DJ Shilal Só avisar aqui Que aqui tá ventando bastante aqui fora Se dá pra ver ali as árvores ali, ó Então eu tô com um pouco de receio de acabar a luz Ou faltar alguma coisa Então assim, se eu cair no meio É que começou a chover muito aqui, tá? Mas eu vou tocando barco aqui, tá? Só pra avisar pra vocês Que existe essa possibilidade Beleza? Então vamos que vamos então Começando muito bem Com uma música que não toca muito por aí Uma linha anos 90 Que eu curto bastante tocar Mas essa música não toca muito por aí Tatiana I feel good Na rádio DJ's Play Vamos que vamos Direito a vinheta e tudo, hein? Fusisa And the DJ's Play DJ's Play Webby Radio DJ Shilal Put your body in the groove And I feel it Let the music fill your soul I know your desire is getting stronger But everybody comes together Feelings like a hunger Do, 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 do Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Tchau. 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 Welcome to Master Mix with the best of dance music. Check it out. Anyway, it's a matter of time I will not worry for you You'll be just fine Take my thoughts with you And when you look behind You will surely see a face that you recognize You're not alone I'll wait till the end of time Open your mind Show that it's plain to see You're not alone Wait till the end of time Open your mind Show that it's time to be with me It is the distance That makes life a little hard Two minds that once were close Now so many miles apart I will not falter though I'll hold on till you're home Save me back where you belong And see how our lovers grow You're not alone Wait till the end of time Open your mind Show that it's plain to see You're not alone Wait till the end of time Open your mind Show that it's plain to be with me I don't know I don't wait till the end of time I think I should appreciate it I think I should see You're not alone I don't know You're not alone I don't know I don't know You're not alone I don't know Música Música Let me be your fantasy Come take a trip to my wonderland Let's spread our wings and fly away The oceans of love flow through your lens The sweet visions colors every day Let me feel your warm embrace Release the colors in your mind I'll put a smile upon your face I've got what it takes to make it mine Let me be your fantasy 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 I'll take you higher Let me be your fantasy Let me feel your fantasy A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa, cara Mas foi tudo gravado Depois eu vou postar no YouTube Se o YouTube não deixar, vai pro Vimeo Para de me zoar, menina Tira a mão do meu bumbum Sua maluca Valeu É isso aí, gente Bom final de semana a todos Fiquem aqui na DJ Splay Tem programação 24 horas por dia aqui Só em áudio E sempre de segunda a sexta à noite Programação ao vivo pra vocês aí Naveguem, tem bastante coisa aí Curtam a fanpage da DJ Splay Web Radio, que é muito legal Pessoal do Rio de Janeiro Obrigado mais uma vez pela receptividade Grande abraço a todos Vou nessa, gente Fui, fui Até a próxima Valeu, Alex Até a próxima, cara Tchau 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 Tchau